Vixe o seu melhor abraço Vixe o seu melhor abraço Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou de perdido um amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço e ele não fez Nenhuma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço Vixe o seu melhor abraço Tá lindo? E o que? Vixe o seu melhor abraço Traz o coração quebrado que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou de perdido um amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço e ele não fez Nenhuma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso Quando a noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Você nem vai precisar do seu melhor Você nem vai precisar do seu melhor Você nem vai precisar do seu melhor Show 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 Show